A gente vai falar aqui, gente, sobre a arte de vender. Ela tem sempre aí um componente emocional junto que influencia bastante. O propósito, gente, é induzir o desejo por meio dos sentidos. Por isso, ó, a forma de você expor o seu produto, a cor, o design, o ambiente da loja, o cheiro, tudo isso influencia muito. Até mesmo a relação com o vendedor. Tudo isso influencia na tentativa de despertar o desejo do cliente. Vamos receber agora a personal shopper, organizer e também stylist, Lílian Jordão. Ela é vitrinista e ainda vai nos apresentar algumas técnicas que garantem números bem favoráveis para os lojistas. Vem logo pra cá, chega aí, que eu vou receber a Lílian aqui. Tudo bem? Prazer. Prazer, Lílian. Seja bem-vinda, fica à vontade aqui na nossa casa, por favor. Bom, Lílian, vai rolar um curso de vitrinismo aqui na cidade, né? E as pessoas, por mais que não entendam, não sabem, não têm noção, de repente, do efeito que pode garantir aí pra um lojista, você tem uma vitrinha bacana. De que forma uma vitrinha acaba se reduzindo e atraindo um cliente pra dentro dessa loja? Tá, vamos lá. Prazer, meu nome é Lílian Jordão. Senta aqui mais pertinho da gente. Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E o curso tá rolando aí. Foi hoje de manhã e agora a gente tem um horário à tarde e amanhã é a continuação desse curso. Uma vitrine assim, eu costumo dizer que uma vitrine bem elaborada é uma vitrine que se vende por si próprio, né? Você não precisa ter grandes elementos numa vitrina se você fizer uma bem elaborada. E pra isso é preciso o quê? Criatividade, disposição e correr atrás mesmo, assim, pra você tá... O profissional de vitrivismo, ele precisa estar muito atento a tendências, cores, o que que tá usando na estação, como ele vai compor essa vitrina, não somente colocar uma camiseta e uma calça lá. Você precisa compor o quê? Fazer uma montagem de look com uma terceira peça, um colete, uma camisa, pôr acessórios, pôr um sapato, pôr um adereço no manequim que faça a diferença. Isso é o que mais vai fazer diferença numa vitrina e ela vai se vender por si própria dessa forma. Bom, apesar de não ser lojista, mas eu imagino, para quem é, o fato de você ter uma vitrine, ela é um espaço pequeno, né? Você precisa ser muito certeiro pra colocar as coisas certas nos lugares certos. Que dica você dá, por exemplo, pra pessoa fazer a escolha? Às vezes você só tem a opção de colocar, se a gente tá falando de uma loja de moda, por exemplo, de confecção, a gente tá falando de, por exemplo, no máximo, dois manequins. Como fazer essa escolha pra que você, de fato, mostre o que há por detrás daquela vitrina e quem, óbvio, tem muito mais? Tá. A primeira coisa é cor. É a primeira coisa que você tem que pensar. Então, se você vai usar grupos quentes ou frias, porque isso dá uma harmonia na vitrina. Depois disso, o que vai ser colocado nessa vitrina? Se for uma loja de roupa, você vai escolher as roupas pensando nas cores, que elas têm uma harmonia entre si, que têm um segmento, e você pode fazer parceria, por exemplo, com uma loja de sapato. Você divulgaria essa loja de sapato e pegaria o sapato pra fazer a composição na vitrina. Se você não tem acessório, você pode fazer uma parceria com uma loja de acessório. E aí você ia compondo essa vitrina, sempre pensando em harmonia e nunca. Eu sempre digo que o menos é mais. Quanto menos você pôr na vitrina e fazer ela bem elaborada, fizer ela bem elaborada, mais resultado e sucesso você vai ter nessa venda. Porque se você encher ela muito, deixar ela cheia de coisas, ela vai ficar com poluição visual. A pessoa não consegue captar bem o que ela tá querendo dizer. Acaba às vezes nem entrando nessa loja, porque tá muito confuso e aquilo acaba dando o efeito ao contrário que a gente quer com a vitrina. Em vez de chamar o cliente pra dentro, vai espantar. Ela não vai querer entrar. Inconscientemente, a pessoa vai falar assim, nossa, tá meio estranho, não vou entrar, não é minha praia essa loja. Você falou a palavra certa, inconscientemente. Por exemplo, que sensações uma vitrine pode nos dar ao vê-la? Isso, a gente fala de formas, de cores, ela pode nos dizer exatamente o que? Isso influencia, isso é estudado? Sim, cientificamente, com certeza. A vitrina, ela é correspondente por 80, 90% das vendas, né? E ela vai influenciar de que forma? Se tiver uma vitrina totalmente harmônica, se ela tiver com as cores certas, montada certa, aquilo vai fazer com que você entre na loja, porque você curtiu aquele espaço que você tá vendo. Então, você quer ter curiosidade do que tem na loja. Aí é onde vai entrar o vendedor e fazer a parte dele. Mas a vitrina, por si só, ela tem esse poder de vender, sim, porque é desse momento que a pessoa vai se atrair por aquele produto, né? Então, você precisa fazer essa vitrine bem elaborada, realmente, pra pessoa poder, pelo menos, ter a oportunidade, dar a oportunidade de entrar naquela loja pra você tá dando um bom atendimento e, enfim, fazer o restante da venda. A gente tá falando, o curso, por exemplo, ele vai ser específico para lojistas da área de confecção ou pra outros tipos de empresário também? Hoje nós tivemos duas pessoas que foi pra uma área de produtos elétricos, então, assim, vende telefone, tipo a multi coisas, entendeu? É difícil, né? Não é uma vitrine fácil. Não é uma vitrine fácil, porém o conceito, assim, as técnicas da vitrina é a mesma. Mesmo você tem que pensar em cor, em harmonias, em formas, não ter poluição visual que nem essa de fiozinho, parafuso. O que você vai pensar em pôr numa vitrine dessa? Como que tem que ser composta uma vitrine? Da mesma forma que uma roupa, que um sapato. Vai ser a mesma técnica, porém com um segmento diferente. Não especificamente pra confecção, sapato, joia. A técnica é a mesma. Ela é a mesma. Aí eu sempre falo, não existe a vitrina certa e perfeita, existe a técnica, a vitrine certa e perfeita, cada um vai montar pro segmento que tá trabalhando. Por isso que o vitrinista, ele tem que sempre tá se atualizando, buscando informações em todos os segmentos, pra ele poder compor essa vitrina. Mesmo uma vitrina de roupa, por exemplo, às vezes ele vai ter que usar algum adereço que não é de roupa, por exemplo. Um vaso, tem muita gente que usa feno, roda, tudo isso pra compor uma vitrina e você precisa saber como usar isso de uma forma correta. Você vai passar ali uma mensagem, né, através desses outros adereços. Agora, qual é o tempo ideal pra você tá sempre mudando a sua vitrine? Existe um período aí que seria recomendável? Não, não existe isso. Isso é acordado muito com o próprio dono da loja. Roupa, geralmente, shopping. Shopping se troca toda semana ou, às vezes, até duas vezes na semana, porque o fluxo é muito grande de pessoas. Loja de rua, de roupa, pode se trocar toda semana ou a cada 15 dias, né? Um segmento como esse de material de eletroeletrônico pode ser trocado, às vezes, uma vez por mês ou duas vezes por mês. Por quê? Porque a vitrina, ela vai fazer a diferença, mas não é o principal nesse segmento. E nem há, assim, não tem um lançamento de fio elétrico, né? Isso, isso. Ou seja, uma nova coleção de fios elétricos. É verdade, não tem. Já não há essa necessidade, né? Não há essa necessidade, por exemplo. Loja de celular, também não há necessidade de trocar sempre. A vitrina, pra se trocar, entra muito em roupa, calçado. Joia também é um pouco menos, porque joia usa muito o conceito de ser uma exclusividade. Então, quanto mais aquele produto ficar exposta na vitrine, mais aquilo vai gravar na mente da pessoa. Então, depende muito do segmento. Não tem, assim, a regra é essa, né? Agora, sabe o que eu acho interessante? Vou falar agora quanto consumidora. Como uma boa... Que gosta de carimpar coisas em shoppings em momentos de liquidação. Tem lojas que, às vezes, usam a estratégia de tampar, se ela... Obviamente, a maioria é de vidro, e tem a intenção de tampar ali aquele vidro, pra que você não... Diz que tá em promoção, mas você não tem acesso a ver que roupa é essa, e muito menos ao preço. Isso é uma técnica interessante? Meio que força a pessoa, bom, se você quer saber o que tá em desconto, você vai ter que entrar pra descobrir. Isso, você acha que isso é positivo? Então, eu... Eu, quanto consumidora, não gosto. Eu falei, ah, nem sei o que que tem aí. Vai que o preço nem é tão legal. Eu não me sinto atraída. Eu, como profissional e, particularmente, em toda a minha experiência nesse tempo como vitrinista, eu não acho isso legal. Por dois motivos. Primeiro, porque hoje é obrigatório, é lei ter o preço na vitrine. Isso é uma lei, não tem como discutir. Quem não coloca, tá infringindo uma lei. E segundo, justamente por isso. Porque se você tá afim de comprar naquela loja, a primeira coisa que você vai ver é o preço. Verdade. E isso pode espantar. É uma faca de dois segundos. Você pode tanto atrair quanto espantar, só que você vai pagar pra ver. Então, se você fizer vitrine de liquidação, é muito engraçado, porque o pessoal acaba tampando, não põe preço, ou deixa os manequins pelados. Eu já olhei uns do manequim que era assim, todos, e é uma loja de franquia nacional, todos os manequins da vitrine tinham assim, rapa, rapa, rapa. Achava que era uma promoção do show que ia ter na cidade, né? Não era, era rapa tudo. Aí ficava rapa, 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 rapa. Ou seja, você, porra, rapa o quê? O que que tem aí pra eu rapar? E às vezes você fica até pensando assim, nossa, será que essa loja vai fechar? Que nem você falou, é uma loja grande. O que que será que aconteceu? Faliu? Fica confuso. Fica confuso. E tem gente que não gosta de entrar em loja que vai fechar. Acha que, nossa, não é legal pra minha imagem e tal. Então, assim, eu particularmente, como eu te disse, não acho legal. Eu jamais faria uma vitrine montada por mim dessa forma. Eu faria uma vitrine de liquidação bem elaborada, que dá pra fazer. Você pode pôr painel atrás da roupa, escrito liquidação, pôr a roupa com preço. Tem outros indicativos, né? Tem outros indicativos. Botar os porcentos bem grandes, 50%, 30% de desconto. Ou pôr só uma sacolinha na mão do manequim escrito liquidação, que fica uma coisa bem harmoniosa, não fica aquela coisa impactante, agressiva, entendeu? Tem outras formas e, com certeza, fica bem melhor e mais atrativa pro cliente, né? Agora, Lilian, de maneira geral, independente de qual for o produto, existe alguma cor específica que atrai aquele cliente inconscientemente? Porque, assim, eu já li que vermelho e amarelo, as cores mais quentes, geralmente são usadas pra área de gastronomia. Diz que a pessoa sente um desejo incontrolável de comer hambúrgueres e comer tudo aquilo que é gostoso, né? Existe alguma cor dessa que não seja necessariamente óbvio na área de gastronomia, mas, enfim, independente de qual for esse produto, atrai aquele cliente, aquela cor, seduz aquele cliente até a loja? Se a gente for falar em termos de vestuário, não. Por quê? Porque cada estação tem sua cor e estampa predominante. Então, se você for pensar nisso pra determinada marca, aí sim você pode pensar em fazer uma vitrina pra atrair o cliente, porque aquilo, o que que acontece? Tava usando um tempo atrás muita estampa de azulejo português. Então, se você quisesse atrair o cliente fazendo uma vitrina, você poderia usar aquilo naquele momento, daquela cor, pra atrair o cliente. Mas, falando em termos de roupa, não tem porquê roupa muda muito, né? Então, o que você pode fazer pra atrair o cliente, por exemplo, neon, que sempre usa no verão, ah, eu quero fazer uma vitrina toda neon pra chamar, dar aquele impacto no cliente. Mas, especificamente, como você disse, da área de gastronomia, não. Não, né? Não. Muito bom, Lili, olha, obrigado o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse o telefone de contato pra quem quiser saber mais informações a respeito do curso. Tá, como eu sou de Ribeirão Preto, eu tenho uma parceria com a AlexTar, que é uma empresa de organização daqui do Maranhão. Pode entrar em contato com a AlexTar, tá? Aqui é o material que eu trouxe pra vocês visualizarem sobre o curso de vitrinismo. Bacana, vai ter aqui uma pochila, né? Onde as pessoas vão ter algumas informações. Muito bacana. Já tá o kit aqui completo. É bacana, aí os lojistas, tem muita gente, eu acho que vai se interessar. Tem algum telefone de contato, gente, que a gente possa dar? O DDD aqui, então, é 98 8729 6062. É só falar com a Kelly, ela que tá agendando todos os cursos. O próximo curso é no final de setembro, comecinho de outubro, que é sobre visual merchandise que casa muito com o vitrinismo. É um gancho. O visual merchandise é todo o visual da loja, que entra aí aroma, música, entra uns detalhes a mais que você pode estar oferecendo pro seu cliente, que fazem diferença e que também é comprovado cientificamente que faz diferença e aumenta as vendas. Show de bola. Obrigada, viu, Linha? Obrigada a eu. Muito bom ter você aqui. Foi um prazer. Obrigada. E olha, vamos fazer o seguinte. Como eu sei que vai ter muita gente querendo informações a respeito do curso, a gente vai colocar na nossa fanpage telefone de contato direitinho pra você que quiser saber mais, tá bom? Olha, a gente vai com intervalo, mas é rapidato. A gente chega aí, já já tá de volta, acessa lá a nossa fanpage e na volta nós vamos receber aqui o nosso da Visão, Davi Araújo, vai contar um pouco das suas férias. Temos uma matéria aí bem especial que ele fez no Espírito Santo e é claro, vou mostrar os bastidores lá do programa hoje em dia, nosso super parceiro aqui da TV Cidade, da nossa Rede Record. Segura aí que a gente volta já.